A Microsoft quer conquistar os furries, lançando o controle mais peludinho de todos os tempos. A Ubi tá maluca, lançando mais conteúdo gratuito do que deveria, hein? E fazendo streamer passar vergonha... Fazendo streamer passar vergonha? Eu sou streamer. O que vocês vão fazer comigo? E a Sony tá comprando mais estúdios que não são tão legais quanto os que a Microsoft compra. E a Elden Ring continua quebrando recordes ao mesmo passo que os jogadores quebram o próprio Elden Ring. E seus controles também, né? Porque dá ódio! Essas e muito mais notícias você só vê aqui no plantão dos games. Dê um double joinha, gente. Vai ser bom o vídeo hoje, hein? Se prepara. Deixa eu puxar até a calça aqui. Tá enrolando. Eu tô um pouco acima do peso. A cueca enrola. Horroroso. Senhoras e senhores, eu sou o Guilherme Damiani e sejam bem-vindos ao Plantão dos Games, Powered by Ubisoft, que paga as contas. E eu nunca esperei na minha vida que eu fosse proferir a frase que vem a seguir. Mas o segundo filme do Sony que vem aí. E pra comemorar, a Microsoft decidiu lançar o sonho dos Furry para a Xbox Series. Os controles peludos azuis e vermelhos para representar, obviamente, o Sonic e o Knuckles. Isso que é entre nós. Eu nunca mexi num equina. Porque o Knuckles é um equina. Equidina. Eu nunca fui assim na... Olha, um equina. Não sei se é peludo. Mas eu sei que o Sonic é um ouriço. E eu já segurei o ouriço na mão. Ele mijou e cagou na minha mão. E ele espeta pra cacete. E vale lembrar que a gente tá falando aqui da mesma empresa que lançou o controle anti-gordura do PUBG na Austrália. Pra você jogar, comendo sua fritura e salgadinho, sem sebar o seu controle inteiro. Mas infelizmente, isso mesmo, infelizmente não está à venda. Eu ia comprar. É óbvio que ia comprar o controle peludo do Sonic e do Knuckles. Eu amo o Sonic desde que eu era molequinho. Mas pra ganhar esse controle, você precisa entrar num sorteio. Mas eu não ganho nem aqui, não. Eu vou ganhar o controle. Fica aqui meu apelo, Microsoft. Sempre saindo de recado, é o controle peludo. Nem queria mesmo o controle peludo. O que você gosta, Stage? Do que quê? De iPhone. De iPhone. Eu também gosto de iPhone. Mas você sabe o que é bom, Stage? O que é bom? Demiante, você não pode fazer essa pergunta pra mim. O que é bom, Stage? Coisa de graça. Conteúdo de graça. E sabe o que é melhor? Conteúdo de graça. Você sabe que vai gostar. Porque você já tem o jogo e só vai ganhar uma coisa de graça de uma coisa que você já comprou. A Ubisoft está lançando seasons novas, tanto pro Forerunner, quanto pro The Crew 2, velho. No The Crew 2, a gente vai ter 16 novas histórias. 8 tesouros. Veículos clássicos da história americana e um novo Motor Pass. Tudo isso envolvido numa dinâmica de puzzle e exploração que vai fazer você se sentir uma espécie de Indiana Jones motorizado relâmpago Marquinhos. E a Season de Forerunner vem com um crossplay entre PS4, Xbox e PC. Um Battle Pass com mais de 100 níveis para acabar com o seu tempo livre, gente. E um modo novo de jogo, onde nós nos unimos para enfrentar o temível Lorde Ramiel. Lorde Ramiel. Tem nome de moleque de vila, né? O Ramiel, vem cá! O moço tá pronto! Pra descobrir a história, ainda oculta, da era de ouro de Hitmore. E aí? Vai de carrinho ou vai de espadinha? Tem que ter dinheiro pra ir de carrinho. E Elden Ring? O jogo... Mano... Vou até beber uma água pra falar de Elden Ring. Não tem como. Elden Ring, jogo f***. Quebrando recordes. E os jogadores estão em troca. Quebrando também o famigerado Elden Ring. Com pouco menos de um mês de lançamento, a Elden Ring já vendeu mais de 12 milhões de unidades no mundo todo. E é oficialmente a maior 9P lançada em 6 anos. Por que eu falei 9P, esteja? Por que Elden Ring é tipo Dark Souls 4 com pulo? Eles falam assim, mano. Não são Dark Souls Novo. Vamos chamar o maluco do Game of Thrones pra fazer isso aqui com a gente, porque a série deu m***a f***a f***a. O que a gente vai fazer de novo no Dark Souls Novo aqui no 4? Vamos botar pulo. F***a. Montaria mundo aberto. F***a. Habilidade de arma. Cada arma tem uma habilidade especial. Várias armas. F***a. Vamos botar outro nome. E falar que é um jogo novo. Okidoki. E esse não foi o único recorde quebrado não, gente. Porque na real, a comunidade de speedrun já está quebrando completamente o game. E usando todo tipo de artimanha e skip bizarro. Conseguindo já terminar o jogo em menos de meia hora. Menos de 30 minutos. E tem jogadores também que estão arrumando formas criativas de se salvarem de invasores. Como esse aqui que fingiu ser um NPC. E os modders, haha, só pra PC o jogo tem que ter, né? Finalmente começaram a trabalhar pra aprimorar o jogo no PC com mods super importantes. Como esse aqui, por exemplo. Que substitui o cavalo do sentinela da árvore pelo Thomas o Trenzinho. São coisas que aperfeiçoam a nossa imersão. Mas um dos meus favoritos, definitivamente, é esse do Homer Simpson lutando contra o Shrek montado no burro. Que burro o do Shrek. Caralho. Eu acho que Elden Ring tem tudo pra crescer ainda mais nos próximos anos. Se eu pudesse deixar um pedido pra FunSoft, é, eu quero expansão. Eu quero DLC. Imagina, você vai, compra o jogo. Inclusive, obrigado, Bandai, pra me mandar o jogo. Não comprei. Bandai falou assim. Mais de 135 horas de jogo. Fiz live, zeramos. Lança DLC que a gente compra. Aliás, vocês compram. Eu vou pedir pra Bandai. Tá ligado? Eu tenho que aproveitar da posição da qual exerço no mercado de jogos eletrônicos, criador de conteúdo influenciador. Balança. Que a galera compra. Opa, opa, opa. Quase que eu ia me esquecendo. Tem mais conteúdo gratuito da Ubi pra anunciar. E dessa vez é conteúdo grátis dentro de um jogo que já é grátis, que é o Brawlhalla. Será que essa gente não gosta de ganhar dinheiro? Esteja. A gente tem que receber o nosso salário aqui pra fazer esse programa. A gente tem que receber o nosso salário aqui pra fazer esse programa. Que história é essa? Ubisoft. Qual é a nossa coisa? Até entendo o Free Weekend. Ah, final de semana você pode jogar jogo grátis. E aí depois a pessoa compra. O cara tem jogo grátis. Ainda lança conteúdo grátis. Você tá maluco? Vai lançada nesse mês uma nova lutadora. A Fairy Queen Arcadia. Que luta montada num besouro de guerra. Usa lanças, espadões enormes. Tem três golpes especiais com cada uma das armas. Você já pode desbloquear a personagem por 7.400 gold. E já tem três skins disponíveis pra ela. A Rogue Queen Arcadia. A Carapace Armouraider Arcadia. E a Briar Rose Arcadia. Skin. Brasil. Parece que eles gostam de ganhar dinheiro. Nossa. Lançou o boneco, é de Martinskin. Tá tudo bem. O que foi, gente? Nosso salário vem de algum lugar, né? Quero que mais que prospere. Você gosta de ver streamer passando vergonha e demonstrando burro. Por que que é streamer? Tipo eu. Pois saiba que a Ubi tem a solução perfeita pra você. O Trivial Pursuit Live 2. O jogo funciona como um game show competitivo de perguntas e respostas, com diversos twists e reviravoltas, que pode ser jogado com até dois amigos. E tem o modo Twitch, em que o streamer pode ser humilhado pelo seu próprio chat. Que na real tá procurando todas as respostas no Google, eu tenho certeza disso. E o jogo tá disponível para as plataformas da antiga e da atual geração, com direito a recompensas exclusivas no Ubi Connect. Então pensou que você ia virar streamer? Ia se livrar de ser inteligente? Toma essa! Não, peraí. Eu não sei vocês, mas eu sempre sonhei em ser um bruxinho. Você aí. Já te ofereceram um pozinho de perlim-pimpim? E livros com símbolos estranhos e energias pesadas? Pois saiba que agora você pode realizar esse sonho sem recorrer a nenhuma dessas artimanhas. Principalmente o pó. Fica longe do pó. Fica longe do pó, por favor. Essa é não ri não, tô falando sério. Nós já falamos aqui. Da rinite é horroroso. Recentemente nós tivemos um State of Play, que foi uma apresentação de quase 20 minutos inteiros de Hogwarts Legacy. O jogo que tem uma Hogwarts gigantesca para ser explorada. Aulas pra gente assistir. Duelo de magia, Hogsmeade, personalização de base bruxinheira. Os fantasma que a gente conhece dos filmes e dos livros. Até parece que eu li algum livro. Escadas perigosas, que os degraus mudam e a gente pode cair a qualquer momento em um ambiente que claramente é perigoso demais para crianças e adolescentes. E goblins banqueiros usando magia de procedência duvidosa para destruir o mundo mágico. Sendo que eles nem precisam de magia, eles são banqueiros. É só fazer empréstimo a juros abusivos, hipotecar a Hogwarts inteira e escravizar o mundo mágico financeiramente. Enfim, deixa eu explodir. Tem customização de roupa e personagem para você fazer seu próprio bruxinho ou bruxinha. Tem defesa e esquiva para a turma comparar com o Dark Souls. Enfim, é o sonho de todo fã de Harry Potter finalmente sendo lançado. Finalmente, gente. Um Harry Potter Breath of the Wild Like. Quê? Plantei. Eu só plantei a Discord. Toma essa, Twitter. Você sabia disso, Stacey? Que o The Witcher 3, ele é um jogo Breath of the Wild Like. Sendo que ele lançou antes do Breath of the Wild. Foda-se. Zelda Breath of the Wild criou o mundo aberto. GTA é um jogo de trombadinha. Breath of the Wild Like. Só para você ficar sabendo. E não é só bruxo de vareta que deu as caras, gente. A CD Projekt Red, conhecida pela comunidade gamer como Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, anunciaram um novo jogo da série Witcher. Novo game, segundo o post oficial da desenvolvedora, iniciará uma nova saga, provavelmente com um novo ou nova protagonista e uma nova escola de bruxeiros, já que o medalhão da imagem liberada tem o formato de um gato. O interessante é que não tem uma escola do gato em nenhum dos livros ou nem é mencionado em nenhum jogo. Provavelmente eles inventaram um negócio novo porque eles têm o direito de fazer jogos da franquia Witcher, só que o autor dos livros odeia a CD Projekt Red. Eles são brigados, porque ele fala assim Quer fazer jogo de Witcher? Faz. Esse negócio de videogame não tem sucesso. Pô, o mesmo é livro. E aí o quê? Na negociação, cobrou uma merrequinha. Cobrou uma merrequinha, vocês? Imagina, cobrou uma merrequinha. Uma das franquias de jogos de maior sucesso da história do mundo dos games. Game of the Year. Um dos jogos mais vendidos do ano. 7,89 versões de Witcher 3. Witcher 3. Witcher 3 Wild Run para Playstation, Xbox e C. Witcher é relançado para Nintendo Switch. Witcher agora tem uma série de televisão. Nessa aí o autogosta, porque eles foram lá e coisa, mas não pode falar. E a compração de estúdios que não para, gente? Dessa vez a Sony veio a público anunciar que comprou oficialmente o estúdio Haven, da Jade Raymond, que é uma diretora que ao mesmo tempo que tem sucessos memoráveis como Assassin's Creed e Watch Dogs, tem também um envolvimento na divisão de exclusivos do Stadia. E aí vocês me perguntam, o que é um Stadia mesmo? Exatamente. E como vocês entenderam, a Sony comprou mais um estúdio que ninguém liga. Segundo a Sony, o próximo jogo desenvolvido pela Haven é um game multiplayer AAA, Huawei, que deve trazer mais variedade para o catálogo do Play 5 e demonstrar todo o poder do console. Eu adoro esse tipo de anúncio. Ah, estamos fazendo um game, vai ser bem legal e vai demonstrar todo o poder do console. Claro que eles vão falar isso. Como você vai falar assim? Não, eles vão fazer um jogo que vai ser... Ah, vai ser legal assim, sabe? É tipo madeiro, né? The best burger in the world. Tem que botar quem foi ver a coach. Minha mãe falou que eu faço o melhor hambúrguer do mundo. É uma brincadeira, tá, gente? É que a Haven não tem nada no... O estúdio não tem nada no currículo. Mas a equipe por trás do estúdio tem um currículo bom. Mas aí a gente... Aqui no plantão dos games, a gente... A gente pega pra capar e se pá, apaga a língua depois. Os caras vão lá e lançam o jogo f***. Começa agora. O quadro de notícias mais rápido que seus dedinhos no Guitar Hero 3 tocando True Fire and Flames há mais ou menos uma década atrás. A plantinha dos games, moleque. Mexi com a nostalgia na abertura da plantinha hoje. Tem gente chorando. Além de todo o conteúdo gratuito anunciado nesse programa, a Ubi decidiu oferecer o conteúdo pago, mas com 80% de desconto na Ubisoft Store. Então se você queria comprar algum jogo recentemente lançado, corre lá que a hora é agora. A simulação está oficialmente bugada. Tekken e Virtua Fighter, dois jogos de luta 3D que rivalizam desde os anos 90, vão lançar uma collab chamada Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, com roupas novas de Virtua Fighter para Tekken. Olha aí, vai lançar roupa de um jogo falido pra um jogo que ainda tá no mercado. A Netflix também, inclusive, anunciou um anime baseado na série Tekken. E tá agora já sabe, né? Você vai poder ver a família Mishima arremessando seus infantis em vulcão no formato de animação japonesa. Coisa boa demais. E rolou recentemente um pequeno incidente de cibersegurança nos servidores da Ubisoft, que acabou derrubando alguns jogos e sistemas. Mas segundo a Ubi publicou, no dia 10, nenhum dado confidencial de jogador foi corrompido ou comprometido. E as medidas de segurança devidas estão sendo tomadas. Relaxa, senão não encaixa. Babylon's Falls hypou todos os fãs da Square e da Platinum, né? E depois decepcionou todo mundo com a mesma força, no que foi provavelmente o maior flop da empresa até então. E parece que eles botaram um cropped e estão reagindo. Adicionaram um novo capítulo, nova facção, tipo de arma, level cap maior. E dizem que não vão parar de adicionar mais conteúdo ao jogo tão cedo. A gente não sabe se isso vai funcionar, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, anunciaram um jogo mobile, muito lindo, de Full Metal Rock. Eu tenho tatuagem desse anime. Stage? Errei o ombro porque tá espelhado aqui, né? Eu tenho tatuagem do anime. Esse jogo adapta todo o anime e une os estilos de estratégia em turnos com lutas 3D maneiras. Só vai lançar pra celular, por enquanto, só no Japão. Eu acabo de contrair quatro tipos diferentes de depressão agora. É difícil ser otaku. Esse foi o plantão dos games, senhoras e senhores. Se você gostou, deixe no... Se você gostou, vai tomar no... Se você gostou, que bom. Faz o que teu coração mandar. Quer clicar nesse like aí? A gente se vê em breve.